E aí vem aquela pergunta que o Gornalde falou que será que rima álcool com musculação? Essa foi uma crítica que eles fizeram. É um pouco controverso. Fizeram uma crítica. Qual foi a sua visão, Ed? Eu particularmente não associaria nada da musculação com álcool. Minha opinião particular. Mas eu acho que o Mansão Maromba já não é mais só musculação. Hoje eu tenho uma grande inspiração ali, vejo na internet, que é o Dumb Zero. Ele é um cara que criou o podzinho, né? O vapezinho. Eu não fumo. E ele tem a vodka dele. Foi ele que criou essa porra? E ele ainda não tem marca de suplemento. Eu vejo total sentido ele fazer uma marca de suplemento, mano. Porque o lifestyle dele, quem não queria estar num num navio com 70 mil na nave voando de jatinho, tomando um uísque, no outro dia eu vou treinar. Vou tomar o meu pré-treino. Vou tomar a parada do cara, mano. O logo dele é gigante, mano. A brand dele é sinistro. A gente se inspira muito nele. Você adapta. O cara atira o carma, dá um bizarro. Os caras falsificam até biquíni por causa dele, com aquele logo dele lá. No mundo, mano. Na realidade, tudo que chega no Brasil é falsificado, infelizmente. Desculpa aí quem vem de podzinho. Porque não dá, não passa. Como é que... Não chega, né? Não chega. Proibido no Brasil, pô. Então, infelizmente, você tá fumando um Ignite aí, é falso. Então, cuidado de quem você fuma, do que você tá fazendo aí. O Ignite, mano, nos Estados Unidos até lá tem falsificação, mano. Porque o cara criou uma parada surreal. Mas é que tá, faz sentido. Porque a mansão já extrapolou... É um lifestyle, mano. Já rompeu a bolha de maromba. Eu conheço vários champados. Mas você colocaria o logo do Monster numa bebida alcoólica, por exemplo? Não faz sentido, né? Por que não? Porque o Monster não é... Hoje, não é amanhã, depois. Não, o Monster é lifestyle, mas a lifestyle é o bodybuild, mano. Essa pergunta eu não sabia eu te responder com um ano de mansão. Tô com seis. Você tem quanto tempo de Monster agora? Dois e pouco. Dois e meio. Daqui três, quatro, você vai começar a mudar a tua vertente. Porque a gente já passou por várias... Porra, legal, legal. Mas eu falei, caralho, vários champados no rolê, vários caras estão treinando, mas porra, você quer que o cara fique o dia inteiro bitolado lá treinando igual ele, igual o Superman, bitoladão lá no meio da escada. É o lifestyle. Não vai estar certo nem errado. É o seu lifestyle. Mas tem mano, eu era o cara que... Mas você tá vendendo o seu lifestyle, né? O meu lifestyle na época, antes de ser famoso, era toda quarta-feira Love Store. Quarta, quinta, sexta, sábado. Caralho. Pra tentar exaltar o shape ali, tentar pegar alguma mina. Eu não bebia nessa época. Não que eu beba agora, porque eu tô bebendo Goroda Moção. E mano, era um... Porra, eu olhava, caralho, filha da puta, o Google Boy tá pegando uma mina na nave, mano. Eu tenho que treinar. No outro dia, eu treinava mais. Google Boy. Porque eu vi o cara pegando a mina na nave e eu, caralho, o cara tem a lata extrema, tá shapeado, shape bom. E ele começou. Dali eu fiz várias amizades, mano. Várias amizades eu fiz no Love Store, mano. Porque lá era um rolê onde as pessoas, mano, se sentiam bem. Lá tinha bandido, tinha uma puta, traficante, PCC. E todo mundo se dando bem, mano. Polícia, tudo... Caralho, tô aqui, soltei ontem pro advogado. E tinha os... E tinha os shapeado, que eram os Google Boy, mano. Me motivava ali. Os caras... E os caras não eram ricos, mano. Era trabalhador. Eram pessoas que ali se sentiam bem pra mostrar o shape. Então, é legal competir? Surpreendente. Mas você tá lá, mano. Shapeado, do avesso. Bugando a balada. Bugando, mano. Tem uma sensação que pra mim fez muito sentido. Hoje não faz mais porque toda esquina tem um shapeado, pô. Você não acha que isso perdeu um pouco de força ou ainda tem essa parada do shape na balada bugar? Perdeu, mano. Ficou uma parada mais... Ah, porque tem muito? Ah, hoje a molecada tá... Mas é diferente. Você não vê... Aumentou, mas... Mas a galera tá... O pessoal tá mais shapeado, mas perdeu um pouco desse sonho. Você não acha? Porra, mano. Você vê uma molecada de 16 anos que me manda mensagem do avesso, mano. Aí eu pego um cara lá na fila do evento que eu quero uma oportunidade e o cara tem o shape teu, pô. Como é que vai ser bodybuilder? Você tem condição de ser bodybuilder, pô? Não, nem quero. Mas o cara acha que vai mudar a vida ali. Não vai, mano. Infelizmente, hoje o bodybuilder é 14 anos e ele já sabe, mano. Esse mano aí vai ser um bodybuilder. É, se o cara demorou 33 anos pra perceber que ele nasceu pra bodybuilding, ele não nasceu pra bodybuilding. Ele não nasceu pra bodybuilding. E assim, hoje o moleque, os moleques que estão realmente procurando o teu shape diferenciado tá focado totalmente em competir. então o cara não vai pra balada, né? Tipo, muitos dos moleques é o cara que tem o shape e esse atleta lá, né? E hoje, se você ficar assistindo redpill, bluepill, blackpill, que eu não manjo o que é essa merda. Você não foi não no redcast lá? Não foi ainda no redcast? Não, não fui não. Mas eu sou um cara que eu tenho uma ideologia, mano. Hoje, o mercado de flirt mudou. Antigamente, a menina olhava pro cara, o cara tá cheipado, ele dava aquele ozinho, sorrisinho. Hoje, a menina já tem que conhecer o cara, falar, o cara é rico, vai me levar pra balneário, tá de avião, tá de jato, vai me proporcionar uma parada bacana e vou dar moral pro cara. Tem que ver a conta bancária? Nem sempre, mas tem que ter um lifestyle diferenciado, tem que ter um carro bacana. Tem que estar com isso bem produzido. Ou, low profile, mas o cara sabe o que é, mano. Caralho, o cara ali é dono da sei lá das quantas. Então, o mercado de flirt ficou chato, mano. Felizmente aí, pra quem tá fudido, é foda. É real, mano. Ficou foda, porque as meninas cada vez mais os ched, sabe o que é ched, pai? Ched? Ah, ched é o cara de 2, 1,80m, barbudo, queixo quadrado, rico, tem um lifestyle que tá toda hora viajando, a menina que é esses caras. E as meninas é nota 5, né, nem é tudo isso, que é o cara nota 11. Mas aí vai numa lei de blue, de headcast, que eu não quero entrar que eu nem manjo. Mas se você ficar acompanhando alguns cortes, é mais ou menos isso. Faz sentido. Faz sentido. Faz sentido. É, faz sentido. Cabuloso, e às vezes a mina, pô, a mina ali, tá no meio. Faz sentido muito essas paradas, mas tem que tomar cuidado do que se afirma. Doideira. O Bruno escreveu Felas Pio. Quem? É a pílula dos Felas. Ih, você tem que vender um suplemento. A FT Davi tinha que fazer um suplemento, um head peel termogênico. Tudo que você falar eu já fui pensado pra gente fazer, mano. O que morre às vezes é a logística, transporte, momento. Você vê que a gente fez um pré-treino com a bandeira trans, Ninguém viu, ninguém sabe, ninguém comenta. Porque eu não fiquei batendo, ó, aqui é uma bandeira LGBT. E tá ali. É uma ideia minha, 100% minha. A dona da FTW, será que eu vou fazer? Que o negócio de arco-íris lá? Aquele sabor arco-íris? Teu sabor arco-íris é o algodão doce. Ah, ele foi, tipo, pensado nisso? Porra, a cor é bonita, só que a gente pensou, pô, vamos exaltar essa galera aí. Mano, ninguém vê, porque, dali a pouco você tá tomando pré-treino LGBT e não tá vendo. É que você pode às vezes eu rotular, né? Às vezes o cara tem preconceito lá dele interno, não quer tomar o bagulho, mas nem vê, tá tomando sem ver, porque a gente não faz o marketing sem ver isso. Eu nem parei pra pensar, eu sempre vejo nas lojas. Galera, esse é o pré-treino arco-íris aqui, legal pra caralho, e vambora. Foi uma ideia minha, deu certo, tá vendendo, tá faturando. Eu bato lá, o pré-treino que mais vende no Brasil, até que prova o contrário, pô. Fala aí, mandou. Ninguém nunca falou. Vamos ligar pro Felipe. Vamos ligar pro Felipe. Felipe nunca falou, qual que é o dele? Tem o Évora, tem o Évora. Ele nunca bateu na porta, o Tiozão nunca respondeu que horas vende a mãe, então deixa lá. Enquanto alguém não provar. Diabo Verde é o que mais vende, que mais bate também, na real, até que prova o contrário, pô. Tem vídeo lá no TikTok a galera jogando fora, porque, mano, não quero essa merda que é um que bate muito. E olha que eu vim de pré-treino, a gente veio de pré-treino forte, Dragon, vai, pê, 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 derrubava, parei de usar isso, eu não uso mais psicótico, Dragon, porque mexe, pê, 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 falando aqui de álcool, né? Você foi um cara que não apoia maconha no meu feed ali, qual que é a ideia? Ah, não, a gente não gostou, Togurotinho. não é que não gostou. Somos conservadores, somos reacionários. Não, não é que não gostou, eu achei que... Galera, maconheira do YouTube aí. Eu achei que pelo seu nível talvez não fosse necessário. maconheira do... Não, tem, viu? Tem, viu? Não, deixa a galera, deixa a galera vir aí. Quem fuma um aí, galera? Cadê o Calígula aí? Cadê o Calígula? Quem fuma? Cadê o Calígula aí? Cadê o Calígula aí? Cadê o Calígula aí? Cadê o Calígula aí? Cadê o Calígula aí?